Olá, veja logo mais no Rio Grande Record, reunião entre professores estaduais e governo termina sem acordo e a categoria segue em greve. E ainda, feirão de oportunidades de emprego reúne centenas de pessoas no centro da capital. Não esqueça, nosso encontro a partir de hoje é mais cedo, 15 para 7 da noite.